Eu já passei por isso e sei que não dá mais Eu já passei por isso e sei que não dá mais Eu já passei por isso e sei que não dá mais Eu já passei por isso e sei que não dá mais Eu já passei por isso e sei que não dá mais Eu já passei por isso e sei que não dá mais